Oi galera do canal Diego Gabriel Gamers, Diego Gamera Ara, inscreva no canal se não for inscrito, curta e comenta e compartilha Eu sei que meu canal não tem nada a ver com carro, mas eu só queria compartilhar uma conquista que eu consegui aqui no canal Consegui e eu queria mostrar pra vocês aí essa conquista que foi meu carro Peguei um Celtinha 2003, pra vocês verem meu carrinho que eu consegui conquistar, conquistei e queria compartilhar com meus inscritos, com o pessoal do meu canal Espero que o pessoal vão se inscrevendo no nosso canal, vão curtindo e vão compartilhando Vou ficar tranquilo que o meu canal não vai mudar o foco que é games, sempre vai ser games Só quero compartilhar o meu carro pra vocês, pra vocês verem a minha conquista que eu consegui E eu queria que vocês vissem essa conquista aí que é do meu carro E vamos se inscrevendo no canal, curtindo, comentando, compartilhando Eu não vou falar muito detalhes Eu tava trabalhando numa firma aí, fui mandado embora, com o dinheiro que eu fui mandado embora Eu consegui conquistar esse carrinho aqui que eu queria comprar E tô mostrando pra vocês aí, ó Ele Espero que vocês vão curtindo, se inscrevendo no nosso canal Aí, ó Por dentro Estão vendo ele aí Duas portas, mas tá de bom tamanho A caranguinha Jacin Estou muito feliz com essa conquista aqui, que eu consegui Que eu vou compartilhar com vocês do canal Tô compartilhando com vocês do canal É, só tenho a agradecer Por mais essa conquista E Só vai ter coisas boas pra subir Subir, subir mais na minha vida E bora lá Com mais games Com mais coisas acontecendo boas na minha vida E é isso aí Com essa caranga Que eu consegui E Vamos lá Pra continuar Esse hype de Mostrar Meu carrinho Tô mostrando aqui a chavinha do meu carro Pá E olha o chaveiro Super Nintendo Controlinho do Super Nintendo Essa é a chave do meu carro E com esse vídeo Eu vou ficando por aqui Espero que vocês curtam Comentam E compartilham E se inscrevam no canal Se não for inscrito E é Diego Gamer Até a próxima Valeu e falou E tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma